Fala galera do Hidroso Games, é galera, beleza? É galera, perto está agora de chegar a tão esperada atualização aí pra todo mundo, né? Raid e o Zenkai do Piccolo chegando aí, tá galera? Personagem que é muito bom pra defesa, tá? Já tem até alguns status dele aqui, é um personagem que quando tomar Strike e Blast diminui a contagem de substituição E já entra dando downgrade nos danos recebidos e nos danos infligidos, tá? No caso, no inimigo, tá bom galera? Então tipo assim, já é um personagem que está propício a ser legal, tá? Não podemos esperar muito desse Zenkai aí dele não, tá? Mas vai ajudar a Regeneration muito bem aí, só essa parte de diminuir a contagem aí já é muito bom, tá? E ele vai, então já esperem aí na PvP, assim que a PvP zerar, que Regeneration vai voltar forte aí Então prepara isso aí, equipe meu amigo, que o trem vai pegar fogo, tá? Falando em PvP, uma das PvPs mais longas que nós temos e uma das PvPs mais difíceis sim pra se jogar, galera Porque por mais que a PvP, assim, praticamente todo mundo já tá no rank 70, né galera Tá sendo uma PvP muito bem disputada, tá galera? Pra vocês terem uma ideia, nem mesmo os grandes estão conseguindo chegar na Godly, galera Então tipo assim, é uma PvP que quem tá na Godly é só monstro dos monstros, galera Hoje eu vi um vídeo do Petit e nem ele tá na Godly, galera, tá? Parece que ele tá em 28k de pontos, eu acho, se eu não me engano, que eu vi ali 28 ou 27k de pontos, mano O Petit, velho, tá? Eu, mano, eu acho que o cara joga muito bem, tá? Eu não vi o Goreste, eu não sei se ele tá na Godly, tá? Mas é uma das PvPs bem disputadas, tá galera? O tio aqui que não joga muito também não joga lá aquelas coisas, tá? Consegui chegar agora de manhã 22k e 500, tá? E por que que essa PvP tá tão competitiva, né galera? É bom porque, tipo assim, que nem um cara como eu que tá com 22k e 500 de pontos Se joga contra esses caras de 27k, 25k de pontos Acaba ganhando uns 400 e 500 pontos aí de vitória Como que foi acontecer comigo ontem e hoje Porque eu só tô caindo com esses caras com 27k e 25k de pontos O que é difícil E todos eles tem personagens estrelados e equipamentos no máximo, tá? E é bom essa PvP no caso também, galera Porque vai ajudar muitas pessoas a ganhar 1k de gema, tá? Muitas pessoas vão ganhar 2k e os Godly vão ganhar 3, galera, tá? Então no final das contas essa PvP foi boa, sim, tá? Apesar de algumas pessoas não gostarem disso Mas temos que ser amigáveis com os nossos amiguinhos, tá? Porque essa PvP vai ajudar muita gente, galera, tá? Com a escassez de gemas que nós estamos aí, tá? Muitas pessoas estão precisando de gemas E com a chegada agora da Raid, tá? Mais essa PvP, tá? E mais o Piccolo aí E provavelmente, assim, quem já tá acostumado a ficar em Hunter Goddler normal Já deve tá lá também, perto dos seus 27k Então vai receber 2k A maioria... vou pôr a maioria aqui A maioria vai receber 1k Mais 1k da Raid E mais os 700k do Baragaldi E do Piccolo Zenkai, tá? Então já vai dar aí mais ou menos Quase uns 3k aí de gemas Pra ajudar com a próxima atualização Na próxima semana Que será que nós vamos ter essa atualização? É a grande pergunta que está se fazendo O Ultra, a parte 3 A parte final do Lions Chega na próxima semana, galera? Será que o Toshi manda agora no dia 5 A parte final desse tão aguardado aniversário Que é a parte mais esperada Ou ele realmente vai estender Até o dia 13 Que foi quando o Goku Meteoro Cabou o banner dele E aí sim, chega esse último Ultra Será que na próxima terça-feira Nós vamos ter apenas o Toshi ali Anunciando os vencedores do Chance Time Lá, daqueles tickets? Tá, galera? Porque mais esses tickets e mais as moedinhas Ah, lembrando, galera Fazendo o cálculo geral aí Mais esses 3k que eu falei Mas se você não pegou as moedas douradas Você já tem mais 4k te esperando aí Então você já vai pra 7k, cara 7k você vai aí Se você não gastou as moedas douradas do aniversário Você vai pra 7k, meu amigo Você vai conseguir 7k brincando aí Olha que alegria Fora as moedinhas azuis aí Que vão te dar mais ou menos mais uns 500k Cara, brincando aí Dá pra você chegar nesse Ultra aí Com 8k agora Com essa nova Raid aí Que vai ajudar a pegar essas moedinhas douradas For o Right Points, tá, galera? Tá? Então Dá pra dar uma grande ajudadinha aí Pra chegar nesse Ultra aí Tá? Fora Atualização mensal aí Então tá dando pra dar uma brincada legal aí Para a próxima e última e derradeira parte, tá, galera? E a questão é E agora, né? Será que vem nessa próxima semana? Será que nós vamos ter Uma Raid como Ultra? Ou realmente vem o tão aguardado Super Vedito Ultra, galera? Ou o Gohanzinho Super Saiyajin Fase 2 Seja como for, tá? Uma incógnita, tá? Estamos esperando Eu espero que acabe agora Nessa próxima terça-feira Essa derradeira parte do aniversário agora Espero que o Toshi não estenda Até o dia 13 Eu acho que Muito longe, tá? Pra que Ficar mais uma semana sem atualização Mas é capaz que ele Cabe fazendo isso mesmo aí, tá? É capaz que ele Acaba dando essa estendida Em relação ao Ultra, tá? É bem capaz que Eu acho que agora Esse carinha vai acabar Vindo verde, viu, galera? Com esse Piccolo chegando azul aí Por mais que dê Incompatibilidade com o Goku Bruce Lee Mas eu acho que esse Ultra Vai acabar vindo verde, hein, galera? Não sei não, mas Ele vai acabar vindo verde Se vier verde Eu vou ficar muito feliz, cara Porque, mano Vai dar pra fazer uma equipe Muito monstro Se esse cara for verde, velho Muito monstro, tá? Seja como for, galera É isso aí O Legends está acabando O aniversário, tá? O Hype está baixando Diminuiu Vai diminuir Já diminuiu um pouco O número de players Vai diminuir O número de players agora, tá? Conforme o passar do tempo Dependendo do Ultra Que o Toshi mandar Ele vai alavan... Ele vai explodir demais ainda A loja de vendas, tá? Porque em questão de vendas, tá? Foi, como eu já disse Foi o aniversário mais lucrativo Para o nosso querido japonês, tá? O que se torna perigoso Porque, tipo assim Ele conseguiu perceber Que ele pode mandar Um personagem só Que tenha hype E conseguir sustentar Praticamente o aniversário Desde que não faça A cagada que ele fez Com... Com os farms Dos eventos Que ele jogar, tá? E os problemas Que deram Durante esse movimento, tá? É óbvio que o pessoal Quer mais personagens E é bem provável Que no Legends Festival Ele mande mais personagens, tá? A questão é eventos, tá? Que não tivemos muito bem Eventos aí Não em relação Aos personagens que vieram Muitas pessoas Estão secas de gemas, tá? Por causa do que aconteceu Atrás do banner de Bruce Lee E Goku Papai Noel, tá? O que é ruim, né? Porque antigamente Com 20k de gemas Já era praticamente garantido Que você fecharia um banner Hoje em dia não é garantido Nem sequer que você Pegue um personagem Do banner, tá? Então o Legends Realmente está ficando Cada vez mais difícil Dokkan está acendendo em alta E o pessoal está muito empolgado Pelas coisas que estão chegando Do Dokkan Não tem correlação Com o nosso Legends Mas é a caminhada Eu acho que o Dokkan Vai ter muito mais hype Que o Legends Para a comemoração dele Mas vamos esperar aqui Que o Toshi vai arrumar aí Durante a caminhada do ano Tá, galera? Então é isso aí Estamos sem muita coisa No Legends, tá? O Legends realmente 100% Está bem morto Tá? Agora nós vamos dar Uma ressuscitada amanhã Com essa atualização Pegue suas gemas, galera Cuidado Mais uma vez Último aviso Aqui Parte 3 Ultra Cuidado Não se empolgue muito Em correr atrás Desses banners Que estão aí Se você aqui Tiver vontade De pegar o personagem Mais forte Desse jogo Tá? Sim Mais uma vez Repetindo O personagem Mais poderoso Desse jogo Chega agora Na terceira parte Tá? Vai ser Esse Ultra Tá? Então é isso aí, galera Não tem muito o que falar Vamos fazer mais um vídeo amanhã Para ver as coisas Que chegaram da atualização E provavelmente Nós vamos ter que esperar Para ver o que o Toshi Vai fazer Com esse aniversário Paradão Beleza? Então ficamos por aqui Resuminho rápido Falou Abraço Fui Tchau